É verdade, muitos, pessoas de Matão procuraram eu e trazeram as multas para a gente recorrer, que muita guarda, tanto a guarda municipal como a gente de trânsito, segundo diz essas multas, que está demais as multas, está uma enxurrada de multa em Matão. Eu acho que não tem que multar tanto, a gente tem notificar a pessoa, sem parar a pessoa, você está sem cinto multar, eu não gostei desse carro, estou multando. Então, teve multa 11h30 da noite, no domingo, que a pessoa falou, não, eu nem passei nesse lugar 11h30 da noite, não quer nem se identificar, e no centro da cidade de Matão, ali na 15 de novembro, com outras avenidas, e foi multado 11h30 da noite, no domingo. E muitas multas que a pessoa, não, eu nem saí com o meu carro, apareceu essa multa, a denúncia é grande. Eu falo para a pessoa, posso identificar? Você nunca é, não, mas a multa está aqui. Inclusive, tem algumas multas, estou recorrendo, para poder ajudar a população matonense. Eu acho que o prefeito, junto ao responsável, e toma conta da parte dos guardas municipais e dos agentes, tem que rever esse conceito e parar de fazer multa em Matão. Daqui a pouco, visite Matão e ganhe uma multa. Acho que vai mudar o lema de Matão. É muita multa, para poucas motoristas que hoje estão na rua, aumentou demais, aumentou demais a multa. A reclamação é muito grande. Não é toa que a pessoa procura um vereador para defender o interesse deles.